E aí, vamos dar um salve aqui, vamos começar a falar de conteúdo. Vamos começar, vamos começar. Deixa eu fazer meu papel de apresentadora. Eu me dei conta que eu vou ter que falar português e o meu português é ruim. Então, vamos ver se dá certo. Então, muito prazer, todo mundo que está aqui. Bem-vindo. Obrigada por participar do evento. Eu sou Gina, cofundadora da Latitude. E é uma honra ter aqui três Latitudeers e o IC Alam, o Alexandre Malulli, o Alexandre Dubu Gras, o Rodrigo Tonini, que se disponibilizaram pra passar um tempinho conosco ajudando a entender como entrar na Y Combinator. Como vocês sabem, vocês são todos aqui, a YC é um sonho de consumo em termos de comunidade top pra entrar se você é um empreendedor tech. E na América Latina, por mais que está crescendo o número de startups que entram lá, ainda é pequeno, mas tem muita oportunidade, tem muito empreendedor bom e na Latitude a gente passa todo o nosso tempo tentando entender como que a gente consegue apoiar os empreendedores tech do Brasil e da América Latina pra fazer com que mais cheguem longe, mais construam empresas de grande impacto. Então é isso, estamos aqui juntos, vamos aprender muito hoje com os dois Alexandres e o Rodrigo e bora. Galera, podem começar. Pode começar aqui, primeiro brigadão a galera da Latitude por dar espaço aí pra gente, né cara, eu fui do LF0, então bem rodinho, conheço o Brown há muito tempo, acho que a galera no chat aqui achou agindo meio falso, humilde falando esse negócio do português, porque a gente esperava um português do Brian, quase tudo sim, mas é, tudo bem. E porra, só... Eu não tenho nem o sopaque charmoso do Brian, é só português ruim mesmo. É não, na real tá melhor que o meu, eu acho, você deve saber usar vírgula e tal, mas não é. Aí o... Cara, muito feliz de estar aqui com o Malu e com o Rodrigo e tal, que cara, os dois são meus calouros, né, vamos chamar assim, mas pô, aprendo demais com ele. O Rodrigo é o meu veterano, né, que já levantou dinheiro com a IC depois de novo, já, já vim com o mestre aí da parada, pô, Malu second time founder, então cara, eu sou mais ouvido aqui, mas eu vou ficar um pouquinho de host, né, então a gente vai botar o... vai botar o... a gente vai colocar o... slide na tela e tal, vamos tocando aqui já, como que é? Pode tocar, Lê. Beleza, então cara, vamos começar contando um pouquinho aqui da história, só pra vocês verem que a gente não é um Zé Mané que tá falando um monte de besteira aqui e tal, e se achando, começa, começa tu aí, Malu. Fechado, jogou a batata quente aí pra mim, mas é uma honra estar aqui, obrigado, Latitude, e... Fico especialmente honrado de estar do lado do Alesão e do Tognini, o Ale, ele me apresentou meus co-founders, cara, que é uma das coisas de maior impacto que alguém pode fazer e... uma inspiração aí de diversas maneiras, Tognini, a gente começou a empreender juntos no INSPED, desde o primeiro negócio dele, não sei se você quer que eu fale isso, mas... Parece um produto de brilhé, não era uma coisa assim? Já viu o Tognini vender boné, cara, te juro. Pode colocar aí na roda. Virou um dos poucos founders que captou a IC Continuity, assim, inspiração total, mas é, só para falar brevemente aí, eu sou de São Paulo, eu fiz colégio americano, depois eu fui estudar no INSPER, administração, e eu criei uma startup chamada Estudar Com Você lá, era basicamente um site de estudos para universitários, eu passei seis anos nesse negócio, a gente chegou a atingir alunos de umas 700 faculdades, e aí eu vendi em 2020 para um grupo italiano, e aí depois criei as ASUS com dois co-founders, a gente é um sistema que centraliza todas as ferramentas de RH em um único lugar, e a gente, né, passou pela IC, captou o Round Seed, e depois eu posso falar mais do negócio. Levantou uma penca no valuation inacreditável no PowerPoint, tá ligado? O cara é ídolo máximo, assim. Não, imagina. Mas é, estou super feliz de estar aqui, obrigado aí, pessoal. Boa, deixa eu me apresentar, primeiro, obrigado pela atitude e pelo convite, Gina, Brian, todo o time aí, baita prazer dar esse give back. Os dois Alexandres aí são tudo humildes demais, fica falando dos outros, mas são dois feras que o Alê eu conheci desde a época da faculdade, o Alê era o CR1 da turma, acho que pouca gente sabe disso, ele podia escolher qualquer lugar que ele quisesse trabalhar, ele foi querer empreender e depois vendeu esse derrubo muito rápido, e o Alê, pô, conheci, você lembra como a gente conheceu, Alê? Que a gente mandou uma mensagem aleatória de que você só trocar ideia. Não, eu achei muito interessante que na época vocês estavam, cara, oferecendo cartão de crédito pra galera do marketing digital, tal, achei muito foda, cara, inclusive pra quem, pô, quem já tá empreendendo, não cliente da conta simples, irmão, pô, dá um tapa na cara de cada um de vocês, irmão, porque, pô, a gente já foi cliente de todo mundo, começamos no Itaú, fomos pro Santander, depois, pô, esses meu bem, criamos com todo mundo e hoje a gente usa o cartão da conta simples em tudo, porque, pô, realmente é o melhor, não é só pagação de pau pro brother aqui não, porque eu sou brother dos concorrentes dele também, mas, pô, realmente é o que eu mais gosto hoje. Boa, esse não tava combinado e valeu, Alê. E, cara, acho que a ideia aqui é passar por essa experiência, me formei no INSPER, montei a conta simples junto do Fernando e do Gotti, vi que o Gotti tá aí também, tá nos comentários, dá um salve aí, Gotti. E aí a gente montou a conta simples a partir de 2019 e depois a gente, pô, começou essa jornada e passamos no iCombinator no Summer 20. Então foi uns oito meses depois da gente lançar a primeira versão e pra gente o iCombinator foi um divisor de águas em diversos aspectos. E desde conhecer gente muito foda como esses dois que estão aqui, o Malu eu já conhecia, mas o Alê, a exposição que a gente teve pra fundos internacionais, cara, todo o arsenal de conhecimento que o iCombinator tem, então foi um divisor de águas pra nossa trajetória e pô, vai ser um prazer contar um pouco mais de como foi essa experiência, talvez passar um pouco aqui das experiências práticas que a gente teve pra aplicar, acho que tudo que a gente teve aqui não passa só de experiências que deu certo pra gente, não sei o que vai dar certo pra todo mundo, mas eu acho que já é um puta indicativo de, enfim, de norte aí pra quem estiver fazendo application. Isso aí, acho que a gente vai tirar um proveito bem legal aqui dessa sessão, e aí, cara, minha história é super rápida, assim, tipo, pô, sou do interior de São Paulo, tal, o lugar que eu mais morei foi em Itaubaté, nada a ver com nada, tal, mas, pô, a galera sempre fala assim, ah, grávida, aquilo da grávida, é, da grávida de Itaubaté, só tem isso, Monteiro Lobato, foda-se, todo mundo só lembra da grávida, mas vamos lá. E aí, cara, pô, tentei jogar tênis profissional até o 18, não deu muito certo o negócio, acabei fazendo engenharia lá na Federal do Paraná, dei sorte de conseguir trabalhar no eBanks, bem cedo, o negócio deu super certo, tem uma galera do eBanks aí também, pô, só caí pela galera lá, muito foda, e depois, cara, acabei sendo transferido pelo eBanks para trabalhar nos Estados Unidos, aí, pô, comecei a trabalhar em umas startups menores, e tudo mais, e até que chegou um ponto que eu falei, cara, vou fazer meu próprio negócio, fiz a primeira startup, que era Smart Like, que era um negócio de automação de Instagram, e, cara, a gente não levantou dinheiro nessa startup porque a gente achou que a gente não merecia, tá ligado, porque, pô, era muito zoado, nunca nem tinha pensado em aplicar para o iCombinator, e aí, pô, era um negócio que deu uma grana, a gente conseguiu levantar dinheiro no fim das contas, mas aí, pô, uma semana depois que a gente levantou o dinheiro, faliu, que o Instagram matou o mercado inteiro e tal, e aí, pô, chegou um amigo meu e falou assim, cara, o que vocês não aplicam para o iCombinator com um negócio novo? Falei assim, mano, o iCombinator, eu, tá ligado, tipo, mano, eu não sou o CR máximo do INSPER igual maluco, tá ligado, só um humilde marqueteiro programador, tá ligado, mas aí, pô, a gente aplicou, graças a Deus a gente conseguiu passar lá, a gente foi a 6ª empresa do Brasil a passar, foi bem maneiro, cara, isso para mim mudou muito a minha vida, e, cara, eu acho que a gente até pode começar, como é que está a ordem aqui do que a gente está falando assim, chegou de teoria, application, é, vamos falar um pouquinho do application, pode ser? O básico antes, o básico antes de começar, põe o básico antes de começar, é isso aí, construir algo foda, isso aí eu estou completamente errado hoje, então, pronto, isso, perfeito, construir algo foda, galera, isso aqui é um negócio que é bem interessante falar, vou dar meu primeiro pitaco aqui, depois vocês podem dar o pitaco de vocês, é, cara, muito empreendedor, eu chego assim, começa a fazer negócio, tudo mais, levanto uma rodada, às vezes, e, cara, acho que, eu chamo isso de síndrome de empreendedor CID, tá ligado, que é tipo, cara, você levantou uma graninha, começou a fazer um negócio, pô, está com uns anjos maneiros, tudo mais, você começa a achar que você é o rei da cocada preta, eu já fui esse cara, tá ligado, é o cara mais desagradável do mundo, é o cara mais foda do teu grupo de amigos do ensino médio, sacou, e aí você fica achando, cara, que fundraising é a parada que vai fazer o teu negócio estar certo, só que a realidade, cara, é que, pô, se você não construir um negócio pica, não vai adiantar nada, cara, você pode fazer o melhor application do mundo e tudo mais, cara, se não tiver com a cabeça no lugar certo, é construir um negócio, um negócio pica, sacou, então, tipo, antes de qualquer dica, qualquer hackzinho, qualquer otimização, blá, 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 a primeira coisa é o negócio, depois do negócio começa a pensar nesse negócio aí, vocês querem comentar alguma coisa aqui sobre esse assunto, galera? É, assim, eu acho que esse é de longe o slide mais importante como dica, porque, assim, se você faz algo foda, depois é só explicar o que você fez de um jeito bem simples, que aí, né, as pessoas vão ver o valor, então, nada substitui isso, e tem muita gente que acha que, ah, não, vou hackear o processo, vou saber responder de um jeito muito incrível, assim, a YC, ela quer simplicidade, então, se você consegue mostrar que você tem uma história legal e que você construiu algo legal, é só você, né, falar de um jeito bem simples, isso que, né, já é o suficiente, então, acho que a melhor dica que tem é essa. Perfeito. Só para complementar esse lance, eu acho que tem muita gente que, às vezes, acha que passar no iCombinator é a primeira etapa para começar a construir uma empresa de sucesso, e se não passar, ah, então, eu não vou fazer essa jornada. No final, a nossa experiência, para a gente, a gente foi no bet do Summer 20, acho que até ali, aquele momento, tinham passado, o Ale deve saber, o do Buras vai fazer melhor, mas a gente tinha passado de 10 a 12 empresas. Eu acho que você deve ter sido o décimo, se foi um dos primeiros a passar, você deve ter sido o décimo segundo, assim. Décimo segundo. Então, para a gente, o iCombinator era um negócio muito distante, assim, putz, o iCombinator, a gente estava no começo da jornada de ponta simples, já tinha uma atração, já tinha um produto rodando, mas super inicial, a gente devia ter menos aí de 300, 400 clientes. E aí, puta, sempre o iCombin é como um negócio longe, e aí a gente aplicou para o iC, com aquela idea assim, vamos aplicar, ver o que dá. Tipo, se não passar, já não estamos lá mesmo, se não passar, já não não, só aí, beleza. E a gente foi passando, foi passando, foi passando, e de repente, a gente recebe uma ligação que a gente tinha sido aprovada. Na hora que a gente recebe essa ligação, eu falei, pô, tá, mas que coisa é essa de iCombinator? E aí eu fui entender mais o programa, aí eu lembro que eu fiz um papo com você ali, que a gente, pô, desmiuçou, como aproveitar muito bem o programa e tal. Mas qual que é, por que eu conto essa história? Porque eu vejo que muito empreendedor fica buscando se preparar para fazer o application para o processo do iCombinator. E esquece que o mais importante é fazer o negócio primeiro, ter cliente, ter resultado, ter tração, ter engajamento alto de produto, ter, pô, um negócio viral. E o iCombinator é uma alavanca para potencializar o que você já vem construindo desse ângulo, né? Então, acho que só para colaborar isso, para a gente foi muito essa linha e foi curioso, porque eu nem sabia quem era o sócio do iCombinator, sabia quem era o Michael Siebel, sabia quem era o Paul Bryan, sabia muito por cima, mas, mas assim, eu acho que o ponto é não inverter a ordem. O iCombinator, um fundo de investimento, um processo que você tem de captar, é só formas que você tem de alavancar e crescer o teu negócio, mas no final de dia o teu negócio vai crescer mesmo por essência se teu produto for espetacular, for diferencial, por único e os clientes amarem ele. Eu acho que essa é a essência que o iCombinator busca. E quando ele vê uma empresa que tem essa essência, a chance de você passar no processo é muito maior do que alguém que fica tentando hackear o processo lá do application. Total, total. E aí tem outra coisa também que, assim, a gente, por exemplo, passou basicamente com a ideia, a gente não tinha quase nada e a iC até gosta quando é bem early. Então, às vezes, é você tendo uma história foda. Então, se você já fez coisas interessantes e você conseguiu mostrar isso para a iC e arranjou sócios legais, aí também é possível passar. Então, quanto mais conquista você tiver, tanto pessoal ou relacionado ao negócio, e é bom até sair cedo, porque aí eles conseguem te nortear bem nesse começo. E, mano, só complementando o que vocês estão falando, tem uma galera, que fala assim, tipo, pô, bro, tô fazendo esse negócio e tal, animal, blá, 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 e aí, pô, fala assim, putz, não passei na iC, cara, acho que eu vou pivotar, fala assim, caralho, bro, esse negócio era uma merda, então, né, só porque você recebeu um, não, você vai pivotar, cara, tá maluco. Então, galera, resumindo assim, tipo, o cachorrinho tá nervoso, mas, cara, é vocês focarem na empresa, tá ligado? Exatamente o que o Rodrigo falou, pô, assina embaixo, que é, tipo, cara, fundraising em geral, cara, as pessoas vêm dessa vibe, porra, de faculdade, de trabalho, de cargos e tudo mais, onde, tipo, título é tudo, tá ligado? Tipo, pô, se você entender o esquema, se você entender como faz as provas, cara, agora você vai ganhar. Mano, fazer empresa é o contrário disso, tá ligado? Fazer empresa, é, cara, você tem que fazer o negócio dar certo que as pessoas vão gostar, não tem como enganar, sacou? Os investidores até dá, né, mas os clientes, infelizmente não dá. Vamos passar de slide aí? Boa, então é isso aí, cara, a gente vai falar aqui rapidinho, contamos já quem a gente é, a gente vai falar assim, pô, por que aplicar ou não, depois contar um pouquinho do processo, umas dicaszinhas aí que a gente acha que vão ajudar aí no processo, e, pô, vamos mandando dúvida aí, galera, que a gente vai acompanhando, a gente sabe o que falar, saca? Porque, pô, a gente é empreendedor, a gente não teve tempo de preparar muito esse negócio aqui, não, estamos indo no freestyle, então, vambora. Produção, por que aplicar ou não, né? Vou ler aqui rapidão, né, acho que não tem muito o que comentar, assim, pô, o negócio é o maior problema do mundo, é a Harvard das startups, eu falo por aí, mais difícil de entrar do que Harvard, inclusive, né, Harvard é 6% de aceitação, o IC é 1.2%, se eu não me engano, aí, pô, esse deal aí que está rolando agora, os caras aumentam em 500 mil dólares, aí, no teu negócio, quando você pode nem ter nada, você pode ter um monte de tração, não tem como, cara, negociar, você já conhecer, alguém que conseguiu negociar? Eu nunca vi. Não existe, não existe. E aí, cara, basicamente, eles dão um cheque, 125 mil dólares ali, num safe, né, não vou explicar o que é um safe, procura na internet depois aí, leva 7% da tua empresa, e aí coloca esse outro safe, que é pra, basicamente, pegar o valuation do teu próximo round, né, então, cara, eles levam 7% na cabeça, e aí, pô, se teu próximo round você fizer num valuation de, pô, 50 milhões de dólares, porque, sei lá porquê, e aí, pô, eles vão pagar esse valuation, sacou? E vão botar 375 mil dólares. E aí, cara, a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens e tudo mais, e por que que é bacana. E acho que até o próximo slide, disso, né, falando um pouquinho, ou não, já é, já vamos fristar disso. Aí, contando só um pouquinho, cara, altas startups aí, maneiraça, no Brasil começou a entrar bastante startup lá, recente e tal, então, eu acho que dessas que apareceram, os maiores cases, assim, questão de valuation, deve ser o Stark Bank, a conta simples, né, Jacob, isso, pá, diria, a Traction tá indo super bem também, mas botaram várias aí, mas hoje tem um monte de brasileiro e tal, e, cara, no mundo tem todos esses nomes lendários aí, né, cara, então, tipo, pô, é reconhecido, não, cara, tipo, eles são, o fundo mais bizarro em questão de retorno, em questão de tudo, assim, então, se você é early stage, cara, honestamente, é tipo, pô, elite máxima, né, passa aí o slide só pra gente ver o que tem próximo, é, isso aí, então, vamos lá, por que se inscrever na UIC, né, pô, vou começar aqui com os meus principais motivos, vocês, a gente conversou um pouquinho, parece que é parecido, né, mas, cara, o primeiro que eu colocaria aqui, é justamente, cara, a primeira coisa pra mim é brando, né, então, pra mim, que foi um cara que, sei lá, não estudei em Harvard, não estudei em nenhuma faculdade que é reconhecida pelos americanos, tipo, cara, é muito difícil os caras terem qualquer referência de você, é bom, tipo assim, cara, pô, estudou no ITA, tá ligado, animal, assim, pô, ITA, se não me engano, é mais difícil passar aqui em Harvard, em questão de aceitação e tudo mais, pô, cara, foda-se, tá ligado, o cara nunca ouviu falar de ITA, não sabe o que é, não quer dizer absolutamente nada, entendeu, você já perdeu completamente esse mérito, então, pros americanos, cara, a gente realmente, qualquer título meio brasileiro que ele não conhece, não quer dizer nada, entendeu, mas agora, pô, tu chega com o I Combinator, na parada, ele já fica assim, pô, pelo menos esse filtro eu tenho, eu sei que esse cara aqui, pô, ele tá na elite do Brasil, saca, e isso é muito importante, por quê, cara, querendo ou não, os fundos gringos estão acostumados a pagar em dólar, e por isso que estão acostumados a pagar em dólar, eles pagam uns valuations bem maiores, assim, né, então, você vai fazer com um fundo brasileiro aqui, um valuation de 10 milhões de dólares, já era ativamente esticado, quer dizer, 2021 era outro bagulho, mas, pô, não é assim, cara, no IC Demo Day e tal, 2021, a galera tava tirando os valuations de 30 milhões de dólares no PowerPoint, era coisa assim, não era não, Malu? Sim. Isso aí, então, pô, esse é o meu primeiro aí, eu vou falar, fala um tu aí, Malu, que tu acha bravo. Pô, eu concordo 100% com isso da marca, inclusive, assim, há pouquíssimo tempo, eu tava falando com um designer, né, que a gente trouxe pro nosso time, e, assim, ele comentou que era o sonho dele trabalhar numa empresa da YC, né, então, isso ajuda a gente com o fundraising, mas, recruiting, assim, com muitas coisas, é, o Carlos perguntou aqui, ah, tem uma ideia que eu quero tirar do papel, seria um lugar bom pra levantar? Sim, sabe, é uma grana inicial boa, é, cara, eu gosto muito da questão da comunidade, é, então, assim, por exemplo, o nosso round, é, teve vários empreendedores da YC que me ajudaram a captar o round, me apresentaram pro fundo, ficaram falando bem de mim pra ele, e eu não teria captado se não fosse por isso, então, eu acho que isso é muito forte, sabe, o fluxo de dicas e conhecimento, assim, trocas nos grupos, é muito valioso, e, e, cara, eles te ensinam muita coisa, o seu empreendedorismo, e é um conhecimento, às vezes, contra intuitivo, que afeta muito o seu negócio, assim, então, sabe, são três meses que você faz de aprendizado condensado, e que pode, né, te dar umas dicas que vão nortear totalmente o seu negócio pro futuro. É, e, tipo, eu me, falando uma loucura aqui, galera, galera, quem assiste o YouTube da YC, cara, o YouTube da YC é pica, tá ligado, vocês tem que assistir esse negócio, tem que devorar esse negócio, cara, na minha opinião, cara, o YC é o, pô, single source of truth de conselho de startup, na minha opinião, cara, acho que tem um monte de gente falando muita coisa diferente, tal, cara, cara, eles sabem o que eles estão falando, entendeu, eles estão vendo, pô, 250 empresas falirem todos os anos, então, pelo menos eles sabem muito bem o que não fazer, o que dá errado, aqui já assistiu todo, por isso que ele deve ser um idoso, entendeu. E 0800, né, 0800, 0800, até para a gente avançar na palpa aqui, mas, no nosso caso, foi muito parte de branding, principalmente a gente acessar uma rede de investidores estrangeiros, que sem o iCubinator a gente não conseguiria acessar, e no final o programa é desenhado para te colocar na cara do gol, desses investidores, que é o Demo Day, agora, se você vai ter sucesso no Demo Day ou não, depende muito de como que você leva a sério o programa, e é nítido que empresas que performam melhor, chegam com uma probabilidade de levantar um round no Demo Day muito maior, então, no final o iCubinator também é um programa competitivo, porque, beleza, já é foda passar, 1%, 1,5% passam, mas, na hora que você entra, tem lá as 200, 100, 100, 200 empresas no mesmo batch, e não vai ser todo mundo que vai levantar um round no Demo Day, então, lá também tem outra competição e outro funil, então, a gente entendeu muito dessa dinâmica, e a gente sabia que era a melhor oportunidade que a gente tinha, era o momento de maior leverage da história da conta simples, era o momento de iCubinator, então, a gente falou, vamos aproveitar o máximo para a gente conseguir extrair, e aí, no final do programa, a gente levantou 2 milhões e meio de dólares no Demo Day, três meses depois, a gente levantou mais 2 milhões e meio de dólares com o próprio iCubinator, então, assim, para a gente, foram três meses que, depois, nos meses seguintes, foram game changers para a gente levantar as horas que a gente levantou, e chegar onde a gente chegou, então, eu não conseguiria imaginar uma oportunidade que a gente teria, se não fosse esse programa do iCubinator, então, então, acho que é uma forma de você alavancar o seu negócio, muito rápido, agora tem um ponto, a gente estava muito bem posicionado, porque o nosso produto estava começando a tracionar, a gente estava começando a achar o Pro Market Fit, e já tinha uma certa tração, eu vi muitas empresas no próprio batch que eu estava, que eles estavam ainda tentando tirar a ideia do papel, e aí, votaram três vezes, não conseguiram ter um Demo Day de sucesso, e aí, eu acho que também tem um negócio, um lance de timing, qual que é o melhor timing para entrar, eu diria que é quando você começa a sentir uma mínima tração, do que você está fazendo ali, porque você vai conseguir aproveitar melhor todo esse programa, e conseguir depois levantar um round foda, e continuar essa jornada, então, eu acho que também tem esse lance, mas para a gente foi Game Changer nesse sentido. É, esse negócio, cara, sim, vai ter de tudo ali no Demo Day, quando você for fazer e tudo mais, mas, pô, eu não vivi isso, a galera falava que era coisa de você no Demo Day, você faz o pitch lá, depois vem o Ashton Kutcher e implora para te dar 100 mil dólares, tá ligado? Isso era nosso antigo, o nosso batch foi o batch do Covid, então, foi meio que o pior que já teve, então, ninguém levantou dinheiro nenhum, a gente demorou uns 3, 4 meses para levantar a grana, e mesmo assim valeu a pena, entendeu? A gente perdeu todo o hype do Demo Day, e mesmo assim achei muito bravo, e o que eles comentaram, que eu diria que é um negócio muito maneiro da YC, cara, são os partners, eles são os caras melhores de dar conselho, assim, que eu já conheci, saca? Então, hoje a gente tem vários investidores muito foda e tudo mais, só que eles acabam sendo muito acostumados com o late stage, com a vida que eles estão vivendo ali, mas, pô, o YC não, cara, eles estão vendo early stage, são as melhores pessoas do mundo para dar conselho de early stage, assim, na minha percepção, então, pô, eu acho muito maneiro. Respondendo as perguntas aqui rápidas, falei. Só a pessoa, acho que, uma outra coisa, provavelmente o que você está fazendo, eles já viram sendo feito em algum outro lugar, com algum outro empreendedor, com alguma outra empresa, então eles têm algum conselho útil, eles não vão, tipo, cagar regra, dar um conselho por dar, é realmente muito assertivo a qualidade de feedback que você recebe durante o programa. Sim, eu fico realmente, E, pô, só respondendo as perguntas rápidas aqui, ó, o cara perguntou, cara, eu tenho uma empresa, a gente levantou 4 milhões de dólares, mas é um SaaS bem nichado, né, isso aqui é um negócio bem interessante, a YC, cara, eles não são muito ligados a esse negócio de tamanho de mercado, eles acreditam, e a Sequoia também, vários investidores também acreditam nisso, né, que, tipo, é aquele livro que chama Innovator's Dilemon, não sei se vocês já leram, que é, pô, Innovation Starts in the Line of the Market, que é basicamente, tipo, pô, se é um mercado grande, que está todo mundo olhando, provavelmente já tem um monte de gente tentando, e todo o risco é de execução de negócios, se você, cara, está num mercado que, pô, não existe ninguém, que está começando agora e tal, e tem, pô, sei lá, fronteira da tecnologia, uma coisa que está aparecendo agora, tem um monte de problema, e, pô, o mais importante é você ter 100 clientes que te amam, sacou, e é muito focado nisso também, tudo que você aprende lá, que é como fazer um produto que as pessoas de fato amam, que tem Power Market Fit, etc e tal, então, pô, aplica aí, anyway, cara, acho que, acho que tem chance boa de passar, e deve passar. Vamos passar de slide aí? Deixa eu contar um exemplo dessa pergunta ali, a gente quando estava entrando no E-Combinator, a gente começou a conta simples sem muito nicho, e a gente falou, puta, vamos abrir conta PJ para Deus e o mundo, ah, tem CNPJ, a gente está abrindo, é caminhoneiro, tem CNPJ, está abrindo, é uma startup do Cuba, a gente está abrindo, é uma indústria grande, a gente está abrindo, e aí a gente percebeu que a gente não tinha muita retenção, e o engajamento não era muito alto, porque a gente estava com um produto genérico, e a gente estava num dilema, vamos nichar num mercado que a gente sabe que ama nosso produto hoje, mas é um mercado que potencialmente é pequeno ainda, ou a gente vai e tenta ir para esse mercado mais mar aberto, e que a gente sabe que o mercado é gigantesco, e a gente vai fazer um papo com o Aaron Harris, que até então era sócio do E-Combinator, ele acabou saindo, e aí a gente, antes do Bet, inclusive, daí a gente colocou esse dilema, ele falou assim, cara, vou dar um conselho, eu sei que às vezes o investidor, o fundo, quer saber qual o mercado maior que você tem para atuar, às vezes quer ir para o caminho que é mais sexy, em termos de atender as empresas mais sexy, mas cara, se o seu mercado é esse que está dando resultado, mesmo que é um mercado ainda pequeno, mas que é um mercado que a galera, de fato, toma o seu produto, cara, double down nesse mercado, domina ele, e depois pensa em outro, então, é uma estratégia need to win, e quem deu esse input para a gente foi o Aaron, que era sócio do E-Combinator, então, eu acho que só corroborando aí, um exemplo prático do que o Ale comentou, que a gente viveu isso, logo no início do programa, e foi game changer para a gente na estratégia. Ótima história, brigão, encaixou perfeitamente aí, quer comentar, Malu? Um último ponto, só antes da gente mudar, assim, eu acho que é mais útil ao E-C, falando isso para a gente, foi perfeito pré-round seed, porque em três meses, eles te dão, sabe, um impulso enorme, para você aumentar a atração, aí tem o fator que o Tognini falou, que é que você tem um momento de leverage absurdo, que é o demo day, porque está todo mundo querendo investir, ou pelo menos você tem mais atendimento de investidores em você, então você tem mais poder de barganha para conseguir, a gente, por exemplo, fechou um dia antes do demo day, que é o momento máximo de poder de barganha, e aí, cara, o equity, ele fica cada vez mais caro, então, assim, 7% da empresa não é barato, então, quando você está no comecinho, eu acho que isso acaba sendo bom também, porque eles conseguem nortear, assim, decisões bem estratégicas, assim, que vão ter um impacto enorme no começo, e aí, assim, se você tiver, sei lá, já captou um Series B, aí faz muito menos sentido, então, acho que, quanto mais, assim, cedo, às vezes, ele vale mais, e ele vai ser esse trampolim, assim, para um eventual seed. Isso aí. Pô, vamos passar aí, então, pode passar mais um aí, já, vamos falar aqui, já, cara, vamos falar do application, tá, galera, você tem que, assim, primeira coisa quando você vai fazer o application, tente se colocar na cabeça da pessoa que está lendo o application, tá ligado? É um time de, assim, se, quatro pessoas é muito, e os caras têm que ler 19 mil applications, entendeu? Então, você acha que eles estão prestando atenção absurda naquela história gigante que você está contando, que vai falar todos os seus pontos bons e por que que, pô, o negócio é maravilhoso? Não, irmão, os caras, tipo, por isso que eles pedem para você explicar o teu negócio em 50 caracteres. E aí, basicamente, o vídeo, cara, eles botam o vídeo para tocar no background enquanto eles estão lendo a tua application, eles querem matar a tua application o mais rápido possível para saber se você presta minimamente ou não, e, basicamente, a tua application, várias pessoas diferentes vão ver, entendeu? E essas várias, várias pessoas, cada uma vai dar uma opinião, que é, tipo, pô, passa, passa mais ou menos, e, pô, tá fora, entendeu? Se uma pessoa fala que tá fora, já tá fora, se duas pessoas falam que tá fora, eu não sei como é que é exatamente essa parada não, tá? Só ouvi dizer isso aí também, não tem nem fontes confiáveis. Mas, pô, você coloca na cabeça da pessoa, então, tipo, cara, pô, tá a primeira, antes de qualquer coisa, a primeira coisa, se você tá em dúvida se vai se inscrever, mano, para de ser burro, entendeu? É de graça, você faz o negócio em uma tarde, se você não vai se inscrever, não é porque você, ai, porque eles pegam muito égas, mano, é porque você tá com medo de tomar um não na cara, é por isso que você não aplicou, entendeu? Então, a primeira coisa, cara, aplica, é difícil de passar, é difícil de passar, mas, pô, se tu passar vai ser animal, entendeu? Não custa nada, então aplica aí, até 7 de abril. E só complementando esse ponto, eu acho que quanto mais você presta a YC, ele é bom também, porque o pessoal te conhece mais, por exemplo, eu provavelmente só passei na YC, ou pelo menos isso foi um motivo muito importante, porque eu já tinha prestado antes, tinha ido lá para Mountain View, os caras me entrevistaram, e aí depois eu mantive contato com um dos sócios, que era o Jared, aí quando eu tava prestando de novo, eu falei, ah, Jared, tô prestando de novo, tal, então não custa nada, aplicar, não é que você vai ficar, vai ser ruim para você. E mesmo se tiver um problema de cap table, percentual, isso você resolve longo prazo, e o ganho que você tem com a E-Combinator, você consegue depois resolver de N formas, então, é isso aí, depois que você... E se você passar e não quiser fazer, também tem essa opção, então, eu acho que não tem prejuízo você aplicar. Isso aí, aplica, tá ligado? E depois você fica falando assim, ah, não, pô, eu passei, mas eu não quis ir, porque eu sou muito fã. Beleza, tamo junto, tá ligado? Amor, só aplica, entendeu? Porque aí você tem, preserva a opcionalidade. E eles botaram esse X% viário da Story Up School, aí o Latitude acho que não pegou o número certo, mas realmente, cara, você fazer a Story Up School, eles veem o teu progresso, realmente é um negócio que ajuda bastante. Pra quem não sabe, o Story Up School é tipo o programa da OIC, só que de graça, pra qualquer um fazer completamente online, sem ter acesso aos partners, tal, que você junta com uma galera, e fica todo mundo ali, tentando fazer uma boa startup. Então é bem maneiro, cara, se vocês, pô, de repente aplicar agora, não passar, quiser ter mais chance no próximo, quiser fazer só pra aprender mesmo, é bem foda. Vamos passar aí o slide? Tudo bom? Boa. Passa aí. Ah, esse aí mesmo, né? Tá aí, basicamente, bem, fala aí o seu, fala o Rodrigo Malu, já cansei de falar aí, faz o seu. Eu falo aqui essa parte. Eu acho que o ponto ali do OIC, é, não tentar hackear o processo de aplicação. Primeira coisa, o básico bem feito, e o Malu falou isso bem no começo, assim, ser direto ao ponto e ser simples. Uma coisa que eles gostam muito, por exemplo, é quando vocês usam analogias pra explicar o que você faz. Então eu vou dar o exemplo nosso aqui. Cara, eu podia ficar explicando, a gente tinha uma conta digital com múltiplos cartões corporativos pra PMEs no Brasil, que precisam, cara, podia explicar, eu falei, pô, a gente é a Brax no Brasil. Eles aceleraram a Brax, eles sabem o que era a Brax, só que no final de dia a gente tá fazendo o mesmo não, mas 99% do modelo parecido, só que no Brasil, ponto. Já matou 90% de perguntas que eles poderiam ter do que a gente tá fazendo. Falou tudo. Às vezes os caras ficam falando assim, ah, não quero me comparar com os outros, quero mostrar que eu sou unique, quero fingir que eu não tenho competição. Irmão, o maior perigo, não só na OIC, mas, pô, na tua vida inteira levantando dinheiro, é você, cara, tá meia hora da porra da reunião e ninguém entendeu o que você faz, saco. Então, tipo, pô, uma analogia braba aí que, a gente não falou com ninguém pra pedir review de application, pra fazer mockup interview, pra, tipo, tentar entender como que o OIC pensa, pra entender como que a gente vai explicar. Cara, a gente foi 100% honesto, transparente e verdadeiro no que era o que é. A gente tinha como conta simples em número, explicando da maneira mais direta, respondendo as perguntas e foi assim até o processo. a hora que a gente passou, que a gente falou, pô, o que que o OIC, vamos entender como é o BAT, vamos entender como aproveitar melhor essa dinâmica. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que se mata de pedir um monte de mockup interview, review de application, como que falar, o que que tem que falar, e no final eu não fiz nada disso e deu certo. Então, acho que, de novo, por que que a gente deu certo? Porque a gente conseguiu ser direto ao ponto do que a gente fazia e o que a gente fazia tava dando tração e tava gerando um resultado. Mesmo que um resultado ainda embrionário, mas eles entendiam muito bem a tese e entenderam que o mercado do Brasil era um... E essa tese era uma tese muito forte e a gente tava posicionado pra elas. Então, acho que esse lance também é... Se a sua tese não for boa o suficiente, você pode tentar florear ao máximo o seu application. Mas o OIC, de certa forma, ele pode falar, puta, essa tese eu não entro. Tem algumas que eles não entram, por exemplo. Então, acho que também tem esse lance, assim, não tenta inventar coisa, mentir, mas sendo mais certo, eles vão pegar. E só concluindo nesse ponto, rapidão, só nesse hipototóquico, essa questão de dica, eu achei interessante que você não pediu mock, assim, porque tem muita gente que, né, sai pedindo um milhão de dicas e tal, e a real, assim, eu não sou um avaliador da OIC, eu nem sei o que deu certo na minha application, eu não fui treinado pra isso, e é engraçado o que você fala, às vezes, com empreendedores do OIC, e cada um vai dar uma dica diferente. Tipo, e às vezes eu não falo nada. Então, às vezes, você vai fazer mock e você vai ficar mais confuso depois. O Ale tava falando que teve um cara que falou, ah, não, todos os co-founders têm que falar igualmente na entrevista. Isso não é necessariamente verdade, sabe? Às vezes é o cara que sabe falar inglês melhor e sabe explicar melhor, então... Os caras, um bagulho muito viajado, cara, eu ficava pensando assim, imagina, os caras depois, tudo pra discutir o negócio, você viu que aquele ali falou 37%, enquanto o outro falou 25%. Exato. Então, assim, e a real é que, cara, a YC te ensina como passar na YC. É bizarro. Se você souber achar os conteúdos certos, eles dão todas as dicas no processo, eles têm guias, eles têm vídeos no YouTube explicando o que eles procuram e tal. Então, assim, eu acho que eles são uma autoridade máxima. É uma entrevista, né? Total, tem o application Dropbox, que eles mostram que é um bom application, então, eu otimizaria menos buscar dica e, assim, o que é legal, de fato, é recomendação. Só que aí, não vai ser só, tipo, o que eu já recebi de WhatsApp, de uns caras X, tipo, ah, me recomenda e tal. Assim, a pessoa tem que ficar animada pra te recomendar, ela vai até pôr, assim, a força da recomendação. Então, é importante, sabe, primeiro deixar a pessoa animada e aí ela vai querer te recomendar e não ficar só caçando um milhão de recomendações. Mas é isso, faz diferença também. É isso aí, mano. E, galera, fica muito ligado com esse negócio de ficar pedindo recomendação, né? Porque lá no bagulho da recomendação da YC, tem um negócio que fala assim, tipo, esse cara te pediu a recomendação? Aí passa assim, sim, sim, mas eu falo a mesma coisa ou não, tá ligado? E ele também pergunta assim, tipo, pô, quanto que você recomenda esse cara? Entendeu? Tipo, aí ele dá umas opções lá, tá tipo, pô, eu recomendo muito, esse cara vai ser o melhor 1%, pô, aí tem umas piores, que é tipo, ah, meio que conheço, tá ligado? Então, tipo, se você recebe um monte de gente falando assim, ah, meio que conheço, é ruim pra você, entendeu? Mesmo que você tenha um monte de recomendação, mas todo mundo falando, ah, meio que conheço, é ruim, entendeu? Agora, se você tem, tipo, pô, três recomendações, tipo, os caras que já fizeram YC, que tem, pô, uma empresa boa e tal, e os três falando que, pô, muito bom, vai ser top 1% do batch, animal, isso aí é insano, entendeu? Então, tipo, não o volume de, não o volume de indicações, mas a qualidade, então, pô, pede só pra galera que você sabe que gosta de você, realmente respeita o seu trampo e tal, é, beleza? Quer, 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 mais alguma coisa nesse slide aqui, ou, você que tá comandando? Estou pensando aqui, eu acho que a última coisa, ali coloca, o que você, o que vai se procurando nas aplicações, né? Você está resolvendo um problema real, eu acho que se você já tem exemplos, de que você tem clientes engajados e que amam o teu produto e amam o que você tá fazendo, essa é a melhor validação que você pode ter, não pro Combinator, mas pra vender pra outros clientes, pra vender pra algum outro fundo, e, de certa forma, assim, não tem regra como fazer a application, mas se você tem isso no teu negócio, eu recomendaria explorar no application, porque, no final, o que eles estão buscando são empresas que têm clientes que amam o produto que construiu, né? Então, acho que se você tem isso, explorar durante o application, com certeza ajuda. É, exato, e eu acho que o Ale comentou, né, que você tem que entrar na cabeça do avaliador, assim, quanto mais vocês consumirem conteúdo da OIC, mais vocês entenderem como eles pensam, eu acho que, primeiro, vai te ajudar muito a construir um negócio, porque são dicas incríveis, e, segundo, você vai conseguir, às vezes, entender como explicar essas coisas que eles valorizam e essa questão de você criar uma coisa que as pessoas amam, aí, ela é muito forte, né? Então, você conseguir provar isso com a sua application, é muito bom. Mano, tu aplicou duas, três vezes, não foi? É, eu apliquei, exato, eu apliquei com a estudar com você, a gente chegou até a fase final da entrevista, fomos lá, tal, fomos entrevistados duas vezes, inclusive, aí, eu apliquei com uma outra ideia, não passei, aí foi a terceira vez com as asas que eu passei. Isso aí, isso aí. Porque, me perguntaram aqui no app de pergunta aqui, né, do Silvio, que aí já puxasse perguntas de lá agora, para não virar festa aqui no chat, eu perguntaram, pô, aplicou mais de uma vez, o que mudou? No teu caso, mudou a empresa mesmo, né, mas tem cases que, por exemplo, a Traction, pô, eu ajudei, eu ajudei eles em três vezes, tentaram três vezes com o mesmo negócio para tentar passar e o terceiro passou, porque eles conseguiram, pô, mostrar cada application, pelo que o pessoal da WC fala, cada application que eles estão buscando é ver o progresso desde a última application, o que aconteceu nesses seis meses, entendeu? Então, pô, se você, cara, aplica hoje, depois, cara, vai passar seis meses, tem que ter tido algum resultado, tem que ter mostrado que, pô, seus clientes estão te amando mais. No fim, é isso que eles estão olhando, cara, eles estão procurando, cara, todo investidor, bom, de ele esteja, está procurando uma coisa, Power Market Fit. Se você tem sinais de Power Market Fit, cara, é isso que eles estão procurando, entendeu? Porque, no fim, volta aquilo lá, é fazer um negócio de verdade, fazer um negócio que as pessoas querem, tal. Aí, falaram que a Chiara também tentou várias vezes, então, acho que é basicamente isso. Vamos passar o slide aí para dar uma andada aqui, que já foi 40 minutos e a gente está no sexto slide? que eu faço para caramba também, mas, pô, pergunta A, a gente quer responder XYZ na história e por que o maluco é solteiro e bonitão, quer dizer, aí, cara, continua o negócio, todo mundo, ninguém entende nada. Responde exatamente o que eles perguntaram, cara, eles perguntaram assim, tipo, o que que teu negócio faz? Eles falam assim, cara, meu negócio faz isso. E aí, claro e conciso, cara, exatamente o que está falando aqui. Você já pegou umas applications malucas aí, o Malu Rodrigo? Você já pegou? Nossa, tem uns caras que eu pego, que começam a fazer uns textos gigantes lá, muito louco, ninguém quer ler, cara. Sim, total, assim, confunde mais, né? Confunde mais, e eu acho que um dos principais problemas é que a galera quer fazer ficar sexy o negócio, e aí eles queriam e querem por jargão, a gente vai fazer um multiverso do sei lá o quê, tipo, as pessoas, a YC só quer entender o que você faz, é só isso, e eu acho que agora tem uma puta dica que é que saiu o Tchadipiti, e você pode, às vezes, né, às vezes pode ser difícil você explicar em inglês, então, para mim, assim, foi difícil poder explicar tudo, né, do jeito mais, do jeito melhor possível para americanos, então, às vezes, você pode usar essas ferramentas também, e aí você pode pedir para ele, ah, deixa mais conciso ainda, então, eu acho que isso é um baita hack, você usar o Tchadipiti para ajudar com o inglês, mas é, o Paul Graham, ele tem umas redações muito boas sobre escrita, e ele fala, cara, sabe, escreva de forma concisa, eu recomendo dar uma lida lá, vou mandar o link aqui, e americano, os caras não gostam de gastar tempo, sabe, com textos, eles são muito objetivos, então, assim, tenta realmente ser bem curto. E, tipo, não é que, assim, ah, é um pouco pior, tá ligado, mas, sei lá, se eu escrevo bem, não, cara, eles ficam realmente puto com essa parada, porque é o que eu falei, está revisando 19 mil applications, e, pô, tem um cara lá do Brasil que está, pô, me olhando para caralho para falar o que eles fazem, e, pô, até queria falar aqui, o Paul Graham, galera, para quem não acompanha os S do Paul Graham, os bagulhos são uma obra de arte, assim, é muito, muito maneiro mesmo, entra no site que o Malu mandou no chat, cara, e se deliciem, porque o cara escreve muito bem, pensador original, muito foda. Quer agregar alguma coisa aqui, Rodrigão? Não, vou chamar de uma olhada, pode avançar. Então, vambora, passa aí. É isso aí, velho, é, pô, aqui vamos ver alguns, já falou, não é a dica da OIC, pô, já cobrimos aqui tudo, a gente está muito foda, né, cara, parabéns para a gente. É, pode passar, então. É, e as perguntas, tem as perguntas, galera, que é as perguntas do OIC, né, é isso aí, as perguntas do OIC. Tem aquele, você colocou aí aquele gerador, o gerador de perguntas da OIC para a entrevista, não é? Hoje a gente está falando das perguntas do aplicativo. Isso aqui, não está muito bem preparado essa parte dos nossos exemplos de aplicação, não, mas vamos passar aí. Ok, perguntas, exemplos de aplicação, recursos adicionais, é, não vai ter isso aqui não, vamos falar aqui de dica para a entrevista, vai, acho que é mais fácil. Pode ser? Bota aí. Bora? Bora. Então, cara, dica para a entrevista, né, cara, você passou para a entrevista, né, tem até bastante gente que passa e tal, uma vez que você passou, cara, qual que é a próxima parte, né, o que que você faz? Antes eles pagavam a tua viagem para você ir até os Estados Unidos para eles te entrevistarem ao vivo, né, a gente teve essa sorte aí, fizemos uma escala na Disney, coincidentemente, já que eles iam pagar a viagem, foi maravilhoso. Aí, cara, chegamos lá, como que é a da entrevista, cara? A entrevista é 10 minutos, o bagulho é muito intenso, sacou? É 10 minutos assim, são 3 pessoas, em geral, cara, good cop, bad cop, o cara do meio, tá ligado? Então tem uma pessoa ali metendo louco, outra pessoa, são 5 pessoas, são ali? 5? Eu não lembro, o meu eu lembro que eu entrei no coaching umas 5 pessoas lá. O meu foi 3, mas, porra, acho que ele deve ter aumentado mesmo. E, cara, basicamente, a minha experiência de como é que foi a minha entrevista, né, cara? A minha entrevista, foi realmente isso aí que eu falei, tinha uma entrevistadora que tava, cara, realmente tentando pick na gente, sabe? Então, tentando achar umas vulnerabilidades do negócio pra ver como que a gente responde. E aí, pô, basicamente foi meio que isso a entrevista inteira, assim, mas os maiores erros, né, pelo que eu ouço, cara, chegar no final da entrevista e ninguém entendeu que porra que você faz ainda. Então você tem que meio que assumir, a primeira pergunta sempre vai ser, so, tell us about what you're building. Essa pergunta você tem que estar na ponta da tua linha, entendeu? Você tem que falar exatamente o que você tá construindo. E aí, pô, você não precisa entrar em todos os detalhes da operação, não. Você tem que fazer a pessoa conseguir ter uma imagem na cabeça dela, sacou? Você falou o que o teu negócio faz, a pessoa tem que ter alguma imagem, entendeu? Então, por exemplo, quando o Rodrigo chega e fala assim, cara, we're building Braxford, os caras têm uma imagem muito clara, eles não precisam mais gastar um segundo perguntando sobre o que o negócio dele faz, agora eles têm nove minutos e cinquenta segundos pra perguntar coisa do negócio e entender como que o Rodrigo pensa sobre o negócio. E aí, depois que eles entenderam o que você faz, o próximo passo pra eles é entender se o teu time é capaz de construir, né? Então, eles querem entender, cara, quem que vai construir a parada, quem que vai distribuir, se vocês têm o time certo pra conseguir executar. Então, eles costumam fazer várias perguntas sobre o time, não sei se conhecem, porque eles trabalham bem junto, o que cada um faz, etc. E terceira coisa que é bem interessante que eles perguntam, que eles tentam entender também é, tipo, cara, qual que é o teu nível de clareza, né? Então, a percepção deles é, cara, os melhores empreendedores são os empreendedores que são as coisas realmente importantes. Faz um sentido, né? Porque como empreendedor, você tem um milhão de coisas diferentes que você pode fazer. Você tem que escolher uma e focar nela e tem que ser a coisa que mais vai dar resultado. Então, você tem que ter muita clareza de pensamento sobre o teu mercado, sobre o teu negócio, sobre tudo que você pode fazer e escolher as coisas certas. Então, eles fazem várias perguntas meio que desafiando você só pra ver como que você pensa e quanto que você já pensou no negócio. Então, foi isso que eu percebi na minha entrevista aí. De vocês foi diferente? Conta aí. É, acho que essas coisas fazem todo sentido, assim, e eu acho que uma coisa é a parte emocional. Porque, às vezes, você sabe tudo, mas vai travar. Então, você tem que manter calma. Assim, eu acho que no dia da entrevista, uma coisa que a gente fez, a gente tem um mentor, né? Que é o Bernardo, que falou da Quero. E a gente queria ficar praticando até o último segundo. E aí, ele falou, cara, larga tudo, vai passear, sai do escritório. Aí, a gente, literalmente, ficou duas horas andando, assim, a gente foi no parque. Aí, antes, a gente ficou vendo um vídeo no TikTok, assim, e isso foi super importante. Então, eu acho que é legal relaxar. Eu acho que, assim, é menos importante ficar memorizando, assim, as frases exatamente o que você vai falar. O mais importante é você entender seu negócio. E aí, naturalmente, eu acho que as coisas, elas vão sair. Não precisa... Se você ficar focar em fazer roteirinho, memorizar, eu acho que pode atrapalhar. E na hora da entrevista, assim, é importante eles entenderem. Então, eu me preocuparia menos com... Ah, não, eu preciso que cada pessoa fale igualmente. Se tem uma pessoa que claramente manja mais do inglês e, né, tem mais clareza, assim, na comunicação, deixa essa pessoa falar mais. Eles entendem, sabe? A gente é brasileiro, tal. Então, essas são algumas dicas legais, assim. Acho que só corroborar, evitar ao máximo contar a história. Tipo, pô, qual que é o seu canal de distribuição e qual que é o seu CAC? Ah, aí você começa a contar a história de como você descobriu aquele canal de aquisição, né? Cara, você tem 10 minutos. Então, pô, meu canal de aquisição é paid media e... Paid media é 17 reais, tá ligado? É, pô. Não tem que dizer, 3 dólares, né? Você falou em real, pra mim não quer dizer nada. Tem que falar tudo em dólar. É, bom ponto. Tem que ser em dólar. É, acho que esse é um ponto importante pra gente, dica de application, colocar tudo dolarizado que é a moeda que eles conseguem comparar. Então, assim, direto ao ponto. Não florear e não fazer rodeios. Teve pergunta que a gente não sabia responder a pergunta. E a gente falou assim, a gente pensa isso, 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 mas a gente não tem a resposta exata. Ainda não sabemos como vai ser. Pum, beleza. Também é honesto a gente não ter todas as respostas pra um negócio que vai passar de décadas. Então, faz parte você não ter e saber tudo. Ser transparente é importante. E a terceira coisa que eu falaria, no que a gente tentou explicar um pouco das coisas que a gente estava em dúvida, vou dar um exemplo. A gente estava explicando sobre como que a gente, eles falaram, pô, mas vocês pensam em algum momento entrar no mercado de crédito? Cara, a gente pensa. Como vocês vão fazer isso? E a gente falou, puta, a gente está pensando isso, isso, aí eu lembro na época que virou uma piada porque eu coloquei o Got, meu sócio, pra responder em inglês o que era um FDIC. Pô, já é difícil explicar o que é um FDIC em português. Em inglês, então, aí a hora que a gente começou a ver que a gente estava perdendo um pouco a narrativa, a gente falou, cara, mas posso ser sincero? A gente tinha uma ideia, a gente não veio fazer crédito nos primeiros dois anos de empresa, de modelo do negócio, a gente pensa em fazer isso. No terceiro, a gente vai entender como fazer isso até lá, mas não é uma prioridade agora. Pô, beleza. Eles estavam querendo entender qual que era a nossa cabeça e como a gente pensava. Então, assim, não ter resposta pra tudo e não tentar florear isso é fundamental. Então, eu falaria, além do que eles colocaram, direto ao ponto. E tem muita pergunta yes or no. Yes or no, yes or no. Pô, vocês têm cliente já, vocês têm cliente pagantes? É sim ou não? Tentar começar a explicar que você tem um cliente que não paga, mas que vai querer que vai pagar, cara, é indicativo que vai ser, que você vai ter um comeback. Então, eu acho que você é muito assertivo no que, de fato, eles estão perguntando e responder o que eles estão perguntando. Não tem muito segredo pra isso. O Togui falou duas coisas interessantes também que eu queria complementar. Uma é a questão do FDIC. Assim, às vezes a gente esquece que a gente está lidando com americanos. E se você tem um negócio bem em Brasil, eles podem não entender o contexto local. Então, assim, na história pra você, a gente tinha 70% da Poli pagando pelo nosso produto. E pra eles, eles não conseguiam entender esse fato. A gente ficou quase dois minutos da entrevista e era porque as faculdades lá, elas são muito maiores. Então, eles não conseguiam entender, sabe, como 70% de uma faculdade já conseguia, sendo que a Poli tem um número muito menor de alunos. Então, eu acho que, assim, é legal tentar entender quais das coisas são bem Brasil. e aí, tentar dar esse contexto pra eles. Ó, no Brasil funciona assim. E aí, a outra coisa do Florear, eu acho que é muito mais importante mostrar as conquistas que você já teve do seu passado e do seu negócio do que ficar falando a gente vai ser, aí no terceiro ano a gente vai abrir tal linha de receita e tal produto. Tipo, cara, eles querem entender o que vocês fazem e porque vocês são fodas. A visão, se eles perguntarem, beleza, responde, mas não fica também sonhando demais porque isso não te adiciona tanto valor. E até meio contra, assim, né, a literatura da YZ que é tipo, tem que ter uma visão, tá ligado? Você tem que saber pra onde que o negócio tá indo, conseguir guiar ele, mas, cara, se você não achar PMF, tá ligado? Nada importa. Então, o que o Rodrigo falou foi a resposta de livro, assim, tipo, cara, a gente acha que, pô, fazer crédito vai ser um negócio muito legal, de ter essa oportunidade, mas, cara, nosso foco aqui é o cartão de crédito aqui e conseguir fazer um negócio que funciona antes de começar a viajar, tá ligado? Isso aí é sempre a resposta boa, de novo, vem daquele negócio de você entender o que os caras pensam pra saber o que responder e se você concorda com eles, geralmente você está certo porque eles são muito fodas, eu sou muito fanboy, cara, não tem como. E aí, cara, eu também preparei aqui mais algumas coisas aqui que é clássico de coisa que a YZ não gosta, tá? Isso daqui é o Pontes Privilegiadas. Cara, primeira coisa, não tem co-founder técnico, né? Então, se você não tem co-founder técnico, você está atrás. Porque, pô, se a gente gosta de investir em empresa de tech, se não tem co-founder técnico, não vai ter quem construir o negócio, a não ser que você já tenha dinheiro e tal, e aí melhora um pouco a situação. Segundo, cara, equity, todo cagado, então se o seu cap table estiver todo cagado, tiver, pô, o C.R.O. tem 1% da empresa, tá? Vai ficar tudo, eles vão achar estranho, vão achar ruim, eles perguntam isso no application. Terceiro, muito tempo sem progresso, né? Então, pô, se você está rodando a empresa ainda faz 5 anos, se você está fazendo 10 mil reais por mês de receita, é um sinal ruim. E, pô, não é um sinal ruim pra você, mas é um sinal ruim pra você também, provavelmente. Pô, o quarto também dá uma piorada pra você não ter shippado ainda, Então, você não tem um produto no ar, não tem alguma coisa que eles podem ver. Por quê? Se você tem qualquer coisa no ar, mostra que pelo menos você consegue construir qualquer coisa, entendeu? Você consegue colocar alguma coisa no ar. Se você não colocou nada, eles começam a perceber que você é uma pessoa que não faz muito várias das coisas que eles falam que é importante, que é tipo do things that don't scale. Que é basicamente você, cara, faz as paradas meio que na mão mesmo pra ir aprendendo com o cliente, pegando feedback, iterando e melhorando o produto. É, porque a resposta confusa é uma demais que a gente já falou e o sexto que é, cara, ideia ruim mesmo, mas mesmo se a ideia for ruim, vira e mexe, eles apostam nos founders porque eles acharam da hora os founders no application e eles dão uma chance porque sabem que a ideia é ruim, mas eles vão ajudar a achar uma boa. Pô, tá na mente, alguém perguntou alguma coisa sobre isso? Fala aí. É, o ponto 2 é o cara do CapTable, que o Dominique perguntou, o ponto 2 é o CapTable, confirma aí. Isso aí, é isso mesmo. O segundo ponto é o caso da CapTable, você tem o equity mega desbalanceado, então tipo, pô, os founders não terem muita ação da empresa. Bem, ter algo sobre isso é que tipo, pô, se os founders não têm muita ação, eles estão incentivados a trabalhar até a marcha na empresa e aí acaba que, pô, fica desidentivado e todo mundo fica triste. Repetir o primeiro, eu falo muito rápido, né, galera, que eu sou muito emocionado, me perdoem. Founder técnico. Founder técnico, exatamente. Primeiro é não ter co-founder técnico, então você tem que ter alguém que vai programar as paradas ali, se você não tem co-founder, mas não gostam de não ter co-founder técnico, é isso aí, mandaram aí. Por boa, Marília, obrigado. E só complementando esse ponto do co-founder técnico, assim, tem muita gente que às vezes, né, tem alguém técnico, mas a pessoa tem 2% da empresa, sabe, a YC, ela gosta de gente, né, que tem, se for co-founder, tem que ter no mínimo, acho que essa regra é no mínimo, que é 10%, mas realmente que seja quanto mais próximo de igual e aí isso é até uma regra boa para vocês, assim, pô, se você não está confortável de dar, sabe, se você for 2% co-founders, você não está confortável de dar metade, será que essa pessoa é certa? Então, os co-founders é uma das coisas que mais contam e eles querem negócios que eles vão conseguir crescer numa velocidade absurda, a YC é viciada em growth e é assim que o Paul Graham define uma startup, é um negócio que pode crescer muito rápido e é por isso que tech é tão legal, porque tech dá para crescer muito rápido, então... Eu faço aquela aí que perguntou aqui, se for solo-founder técnico, pô, solo-founder técnico é melhor do que 3-founders não técnico, eu acho, estou cagando regra aqui, mas pelo que eu ouço dizer, ele sempre menciona essa parada, tá ligado? Sempre você pergunta, pô, o que é ruim? Ele faz assim, cara, não 3-founders técnico, eles sempre falam isso. E aí, pô, mais alguma coisa de entrevista, será? Eu acho que em algum momento, mesmo que seja um solo-founder, em algum momento é importante mostrar a capacidade de atrair talento e gente boa, eu acho que em algum momento isso aí você vai, mas que não é certo de precisar, de certa forma eles vão, entendo que eles vão estar validando isso na jornada, mas acho que não é um impeditivo. O Stark Bank é um exemplo disso, eles são solo-founder, o Rafael é solo-founder. Uma outra coisa que na entrevista é importante, acho que dessas regrinhas, não é uma entrevista, mas dessas regrinhas, que eles perguntam é se você tem uma dedicação full-time para o negócio. Eu já vi muita gente falando assim, ah, a gente não está full-time ainda, mas se a gente passar um iCombinator, a gente vai virar full-time. Recusado na hora. Tipo, é gongado na hora, porque no final do dia você não está fazendo negócio se o iC falar agora eu quero que você faça o meu programa, então seja full-time. Pô, você ser full-time no negócio que está empreendendo, o per se deveria ser a condição base de você de fato estar disposto a se sacrificar para fazer o negócio acontecer. Então, se você não é full-time, eu nunca vi alguém que passou no iCombinator que seja part-time. Então, acho que esse é um ponto. A exceção sendo que é aquele programa que ele tem para a galera de faculdade, para você sair da faculdade. A galera de faculdade, sim. Beleza. Cara, vamos responder umas perguntinhas. Acho que não tem mais nada legal para falar aqui, não. Vamos responder a pergunta aqui. Vocês querem que respondam a pergunta lá nos lidos, senão vai quebrar a dinâmica aqui. Olha, o Anônimo Muzão aqui perguntou. Oi? Só uma última coisa antes de ir na pergunta que eu só fiquei de falar. Tem uma... O application, assim, tem algumas perguntas que são mais importantes que as outras, assim. Então, sabe, você contar a história dos co-founders, o que você faz, a sua atração. Então, assim, vale a pena investir bastante nisso, no vídeo também, apresentando. Aí tem algumas outras que, assim, obviamente você vai querer responder todas bem. Só que tem algumas que vocês precisam acertar. Tipo, sabe, o que você está fazendo? Cara, você precisa acertar essa. Então, vale a pena você pôr um tempo desproporcional e deixar ela muito boa. Isso aí. Certíssimo. E aí, cara, aqui, ó, pergunta do Anônimo, cara, qual seria um timing correto para aplicar, cara? Já que a gente falou mais cedo, cara, não tem timing correto, não. Aplica agora, se não passar, aplica depois também, mostra o teu progresso. Se você fala assim, ah, não vou aplicar agora porque depois, se eu não tiver progresso, eles vão me querer, mas aí eles vão querer porque o teu negócio é ruim mesmo, cara. E aí ninguém vai querer mesmo. É isso aí. Tem que parar de tentar ficar playing the game e tentar fazer um negócio de verdade mesmo. Eu já pensei muito assim, tá ligado? Por isso que eu falo meio na maldade porque é perda de tempo, sacou? O que você tem que focar é fazer o teu negócio aí e fazer o application mostrando quem é tu. Quer comentar alguma coisa aí ou tá falado? Não, eu acho que não tem timing. Eu já vi empresas passando, no caso do Maule, assim, super incipientes, no nosso caso, com certa tração, já vi gente passando que já tinha levantado até o Ronaldo da CID com fundo. Então, eu acho que não tem, não tem, não tem uma regra. Eu acho que o quanto antes de começar esse processo, se você não passar de primeira, talvez você, talvez não, você vai aprender alguma coisa pra aplicar numa próxima. Então, eu acho que é isso. É isso aí mesmo, cara. E aí, pô, é o terceiro aqui, o Alexander. Oi, Dobrande, bem-vindo, irmão. Prazer em ter que ir com a gente. Durante o corroagem, algo desejou, deixou a desejar, barato, queria que tivesse tido diferente? Pô, queria que não tivesse tido uma pandemia, né, cara? Esse daqui é o meu, tal, então eu fiquei meio frustrado com isso porque ferrou com a minha vida, tal, mas vocês devem ter umas respostas bem melhores aí. Eu fiquei bem frustrado que foi remoto, assim, eu queria que fosse presencial, mas, assim, a YC fala muito, né, que a comunidade e tal, a gente aproveita muito depois do batch, porque no batch é uma correria tão absurda, e de fato, assim, um dos melhores amigos que eu fiz foi depois do batch. No nosso caso, eu acho que ser remoto foi até um ponto positivo, porque a gente já estava com uma certa atração e se a gente estivesse em loco, eu acho que a gente não ficaria, o YC, assim, as reuniões do YC virou mais que uma reunião na agenda e no dia a dia a gente voltava para a operação. Então, a gente conseguiu dedicar muito tempo, muita energia para a operação do negócio ainda, sem ter aquele tempo de estar no presencial. Então, para a gente, o remoto foi bem positivo pela produtividade e, ao mesmo tempo, a gente não desconectou muito bem com a comunidade como um todo. Eu acho que, por dois motivos, o remoto, nesse caso, atrapalhou, mas a gente também não buscou ter essa conexão muito grande. E eu acho que esse é um lance interessante, assim, a gente focou em fazer o negócio e escalar até o Demo Day e a gente se fechou nessa casinha para fazer acontecer e o que a gente teve de interação foi mais com os partners, né, e com a comunidade do Brasil. A comunidade do Brasil a gente, sim, criou uma relação muito grande. Mas com o nosso bet, em si, você falou assim, pô, você criou amigos durante o seu bet, Summer 20 e tal? Não. Você ainda sinto falta? Sinceramente, não também. Então, eu acho que, no final do dia, a missão para a gente era conseguir ter um puta Demo Day, levantar o round e ganhar essa exposição que foi o que a gente conseguiu. Rolou, né? E aí, cara, eu acho que nesse assunto aí que foi esse negócio de criar a comunidade, fazer amigo e tal, já fazendo a propaganda para o host, para mim, o Latitude foi muito melhor do que a YC, assim, né? Primeiro que, pô, uma galera brasileira que é muito mais fácil da gente relate, ficar amigo e tudo mais e, pô, muito mais produtivo. E, cara, pô, muito mais dinâmica, assim, para você conhecer gente e a galera é muito mais gente fina. Então, cara, quem não aplicou para o Latitude também aplica aí, mano. Latitude é fera pra caramba, sou super fã. E aí, cara, vamos lá, vamos ver o próximo. Só da Latitude também, acho que só vale comentar, né? Assim, é uma baita dor quando você está criando empresa, fazer estrutura lá fora. Nossa, mano, nem empre... Nossa, isso aí dá uma raiva da porra, cara. Que isso? E aí, se faz você fazer essa merda, é isso que eu gosto de usar. Nossa, cara, é um saco, assim, é criar a conta, assim, a empresa em Cayman, depois Delaware, depois... E o caminho inteiro a galera tinha enrabando, tá ligado? Cobrando caro em tudo, é um absurdo, cara. Tipo, é o caminho mais triste. A gente teve um puta medo porque quando a gente passou no IC, a gente não estava incorporado lá fora. E pra gente receber o dinheiro, a gente tinha que receber, sendo de uma empresa Cayman, Delaware. E aí, pô, foi um... Porque naquele momento a gente não tinha muito capital. Então, aquele capital do IC ia ajudar pra muitas coisas. E aí, a gente... Pô, foi um desespero porque estava em pandemia e aí até a gente conseguir abrir a empresa em Cayman, Delaware, e conseguir abrir a conta nos bancos naquele momento Silicon Valley Bank. Agora, RIP... Não, ainda tem, né? Dá pra usar o Silicon Valley Bank. Mas, brincadeira parte... Até a gente conseguir fazer esse processo, do momento que a gente recebeu o aceite até conseguir receber o dinheiro na conta, foram dois meses e meio. E o IC, eles falam que se você não receber, e eles só consideram investido quando o dinheiro cai na conta. E você não pode ir pro Demo Day se o dinheiro não estiver na conta. Então, a gente teve o desafio do Bet, crescer a empresa, o desafio do negócio, e mais o desafio de conseguir resolver esse pepino, de incorporar lá fora, abrir a conta no banco e conseguir receber o capital. A gente ficou com medo de não ir pro Demo Day caso isso não desse tempo, né? Então, acho que também colocando essa dor aí que, pra gente, foi um aperto que a gente passou durante esses três meses até receber o dinheiro. Isso aí. E o Malu que estão fazendo propaganda aqui do nosso advogado, que eles são muito fãs, eu sou muito fã deles. A Nelly Pará, quem tá em dúvida aí, o Rodrigo é cara dele que ele usou o BZCP, né? Certeza, alguma coisa assim. Quem, o Malu, ele? Não, você? Enquanto que é advogado, você usa? A gente usou... A gente usou o BMA na época que é a Fabi que tá no The Hike agora. Ah, entendi. Mas a gente conseguiu uma condição especial, porque é cara esse processo, viu? Esse processo é caro. Sim, a Latitude Goal, não sei se a gente comentou, mas a Latitude Goal tá fazendo um pacote super legal, então quem quiser criar essa estrutura, assim, pra receber investimento é bem importante dos gringos. Então, dá uma olhada no link ali. Isso aí. Vocês gostaram como a gente fez parecer que a propaganda foi natural aqui, né? A gente não combinou nada, só falou assim, ah, vamos dar uma moral pra você. E realmente é foda, cara. Tipo, é um negócio que todo mundo aqui sofreu com essa parada, que não existia nenhum produto que resolvia isso e agora existe, saca? É muito maneiro. É. E é um negócio que não é que, pô, você, você, tipo, o gringo vai pedir, enfim, é condição. O investidor gringo, ele não investe isso na sua Combinator. Ele dificilmente investe, até fundos brasileiros que estão incorporados fora, se você não tem a estrutura offshore, você não recebe investimento. Então, você fazendo negócio, se receber o interesse de algum fundo, você vai ter que fazer esse processo anyway. Então, é um negócio que, enfim, ter a Latitude Goal, já ter alguns produtos, é importante deixar uma piada. Exato. Tem uma coisa que eu só queria voltar, assim, que eu lembrei de falar, que alguém perguntou do como é que a YC vê solo founder. Assim, eu já fui solo founder e é horrível, assim, tipo, eu não sei se tem solo founders que gostam muito de ser solo founder, mas, cara, é muito valioso ter co-founder e eu passei literalmente um ano, assim, buscando co-founder. Felizmente, o Ale, né, fez essa conexão que mudou minha vida completamente. Eu tenho, né, gratidão infinita por isso. E, cara, eu acho que a YC é boa porque quanto mais tempo passa na sua empresa, mais difícil é você investir tempo para achar co-founder. Porque vai, você acabou de captar os cílios, cara, você vai estar, né, querendo acelerar, contratar gente. Então, eu, na verdade, acho melhor, primeiro, sabe, fazer o processo de busca de co-founder de um jeito, assim, com calma e tal. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Aí, depois que você arranjou, aí depois, às vezes, fica até melhor de você prestar o YC, porque depois o curtir oportunidade fica maior. É isso aí. Vamos ver outra, vamos perguntar uma dúvida aqui do Guilherme Avelar, vai, como saber se minha startup está pronto para aplicar? Aplica e você vai descobrir. Como a YC olha para a startup quando fala, já respondeu, se você tem grana para levar a sua startup Cell Series A no Bootstrap, mesmo assim, sacrificaria 7% para a YC? Cara, minha opinião, antes de falar da YC, eu vou falar do Bootstrap, assim, eu acho que, cara, qualquer negócio, minha opinião aqui, qualquer negócio, se você tem a condição de levantar uma rodadinha CID de 1 milhão de dólares, e, cara, diluir menos do que 30%, vamos dizer assim, pelo menos nessa categoria aí, cara, você deveria fazer. Por quê? Porque, cara, tem uma chance bem grande do teu negócio dar merda, entendeu? E aí você pode, pô, sacrificar tudo que você construiu até agora para ter 20% a mais, ou seja, se o negócio um dia valer 1 bilhão, ao invés de você ter, ao invés de você ter 1 bilhão, você vai ter 800 milhões, tá ligado? Tipo, caralho, que merda, tá ligado? Pô, 800 milhões é muito dinheiro, tá ligado? Se o negócio dá certo, dá certo. E, cara, se você pega uma grana no começo, você, pô, está de-rasking um absurdo o seu negócio, para você pessoalmente. Então, você não vai perder o teu dinheiro que você conquistou a tua vida inteira agora nessa investida porque, cara, você foi lá e sacrificou e pegou dinheiro. E, honestamente, cara, se você consegue fazer uma rodada seed num termo meio parecido ali com o que eu falei, irmão, sua empresa não vale isso, tá ligado? Tipo, sempre que alguém quer dar dinheiro para você por mais do que a tua empresa vale, você deveria aceitar, entendeu? Seu dinheiro, sua empresa não vale nada ainda. Não tem empresa, sacou? Uma empresa do malu valia dezenas de milhões de dólares quando ele levantou dinheiro? Não valia, não tinha empresa, tá ligado? Mas, pô, tinha alguém pronto para pagar esse preço. Aí ele foi lá e levantou uma grana maneira. Entendeu? Então, 7% para a YC, eu acho que tem casos e casos para se expostar e eu sei que é o maior motivo que a galera não aplica é que acha caro. Fica falando assim, tipo, pô, 7% é muita grana. E, pô, tem casos e casos, assim. A gente tem casos de, pô, bastante gente na YC que conta a história assim, pô, eu estava no valuation de X, eu passei na YC e meu valuation foi 3X, sacou? Então, tipo, só de você ter acesso aos fundos gringos aumenta muito. No cenário atual de fundraising, velho, eu acho que, pô, é mais importante ainda, tá ligado? Você conseguir ter esse selo contigo para te ajudar no teu processo de fundraising e aumentar as tuas chances. Mas, cara, em geral, a minha percepção é que, pô, vale dar 7% para a YC, tá ligado? Por todos os motivos que a gente falou aqui antes e o caso onde não vale é assim, pô, velho, você já está com umas putas ofertas gigantes, já levantou o seu seed, já está com os investidores gringos, pô, você já conhece os caras, tá ligado? Tipo, você já está, você sente que é veterano, mas na maioria dos casos, pô, raro encontrar alguém que é too good for a YC, tá ligado? Mas na maioria da galera, o meu sentimento é que, pô, não quer ser recusado e aí fica botando a culpa na diluição e aí acaba nem aplicando, tá ligado? Eu acho que esse lance da diluição, um olhar, no curto prazo, 7%, 10%, 15% de um negócio que vale 10 milhões de reais, 30 milhões de reais, pode ser um negócio que fala, pô, custou caro. Mas chega um determinado valuation, um determinado momento do negócio, que no final do dia a gente está montando startup para isso também, que é fazer um negócio massive business, que, tipo assim, seu negócio vai valer 300, 400, 500, 1 bilhão de dólares e, tipo assim, você ter 10% ou 15% ou 20%, tipo, no final, se você pega o teu equity que você tem e transforma isso em pocket money, tipo, é quase que ganância você falar, não, tinha que ter mais do que eu tenho agora. Então, no final, a melhor solução para você resolver um problema de diluição maior no começo da jornada é você fazer um negócio que vai valer algumas centenas de milhares de dólares, de milhões de dólares ou, então, bilhões de dólares que esse problema está resolvido. Então, tipo assim, eu tendo a procurar resolver o problema no longo prazo e fazer um negócio gigantesco do que tentar criar limitações para o curto para deixar de abrir portas como a Combinator abre ou algumas outras aceleradoras abrem. Então, eu acho que pensar que você não vai aplicar por aí porque é 7% do negócio eu acho que é um pensamento muito limitante que você está fazendo para deixar de abrir uma porta que você pode depois fazer um negócio para valer muito mais que esse problema no longo prazo está diluído. E se não está resolvido é porque é ganância. Então, eu acho que o que não pode só é no curto prazo você fazer uma rodada levantar 300 mil reais e diluir 60% do negócio. Aí é um problema. Mas, pô, se você diluir até a rodada CID ter 30% diluído 35% isso está longe de ser um problema. Longe, longe, longe. O problema de verdade é sempre o teu negócio falir está ligado? Você está querendo otimizar o absurdo um negócio que nem existe enquanto que o maior risco não é você ter pouco é um negócio pequeno ou não existir. Exato. E se você for captar antes da YC que eu acho que pode ter um valor bem legal para dar um conforto a galera poder se dedicar full time às vezes você pegar uns anjos legais é muito importante ter os termos certos o instrumento do SAFE é maravilhoso aí se acessora das pessoas dos advogados certos para poder te ajudar porque às vezes você pega uns termos bizarros e investidor brasileiro às vezes gosta de entubar uns termos bem bizarros e isso pode atrapalhar demais então tenta captar via SAFE e é muito importante você escolher os investidores certos é mais importante às vezes um investidor que você otimizar demais o valuation porque tem investidor que vai atrapalhar vai ser chato sabe é melhor você falar com quem já investiu eles já investiram ver como é que eles o que os fundadores acham do investidor antes de você só captar qualquer cheque também isso aí e mano falando bem a verdade galera esse negócio assim chega um investidor querendo pegar um puta valuation baixo e tal porque ele está falando para você que é smart money e blá 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 mano smart money nem o IC tá ligado se tem a única pessoa que eu fiz um valuation mais baixo foi o IC e se é verdadeiro smart money o resto investidor bom na minha opinião é que dá dinheiro no eixo do saco tá ligado que a maioria vai conseguir te ajudar aqui e ali mas no grande grand scheme of things tá ligado é você que vai executar o teu negócio e essa vai ser a principal diferença minha percepção é porra media forex querer muito equity de advisor mas isso é tudo bem na cidade dinheiro com hoje exato cara se o cara não vir nas contas do investidor que mais vai te ajudar nem o que botou mais dinheiro é o que mais gosta de você na física tá ligado se ele gosta de você na física ele vai ficar te ajudando senão ele vai meio que cagar não vai nem olhar exato também não pegar muita grana de quem tem pouca grana né cara então imagina sei lá você vai pegar a grana do teu tio que tem 100 mil reais e vai botar 50 é normal ele ficar estressado e ficar te enchendo o saco é metade do patrimônio dele sabe então pô vai pegar investimento tenta pegar dos caras que não faz diferença se perder ou não entendeu exato e um negócio interessante é que as pessoas que que topam te ajudar às vezes elas elas te ajudam de qualquer forma elas nem precisam estar investindo sabe e às vezes você vai aprender muito com seus pares ou com o empreendedor que tá um ou dois passos na frente então eu otimizaria muito menos essa questão de smart money mesmo é isso aí galera vamos ver se tem mais alguma coisa legal aqui ó mudou a concorrência em nível exigido não mudou muito não cara mesmo com o produto e usuários pagantes pode impactar negativamente os faunas ainda não estarem trabalhando full time com certeza cara não estar full time é um péssimo sinal que nem você tá comprado no teu negócio ainda se vocês vendessem sua empresa hoje daqui a alguns meses decidissem empreender novamente aplicariam pra YC cara eu não porque eu já passei não sei vocês mas pô eu já passei eu já tive aprendizado eu tenho acesso a comunidade eu não faria de novo vocês fariam de novo? eu provavelmente não não assim é a gente já assim já aprendeu muita coisa tem acesso ao book face já tem o selo passado então acho que faz menos sentido eu só queria voltar assim vocês tem certeza dessa questão do do part time full time porque não sei às vezes a galera espera o YC como uma grana pra eles virarem full time tipo foi perguntado foi perguntado pra mim acho que duas vezes se a gente tinha indicação full time no negócio então a gente articularmente indica que era um negócio que eles estavam querendo validar entendi então basicamente é isso aí vamos ver como se destacar no vídeo o vídeo é interessante o vídeo cara eles estavam uns exemplinhos lá é só pra eles botarem no background e tal e basicamente a ideia do vídeo é tudo que a gente falou agora no sentido de cara é só entender o teu negócio só entender o que você faz pra você imaginar e eu acho que eu reforço o que o Malu ele falou mais cedo eles tem explicação e dicas pra tudo de como fazer o vídeo de como ir pra entrevista de como fazer a application a melhor source de informação pra fazer esses materiais é o próprio Recombinator eu acho que tudo o resto pode ser útil mas também ao mesmo tempo pode ser distração então eu preferiria assim tenta seguir o playbook do que o IC já ensina ali de fato pode ajudar sabe você ficar amigo amigo de verdade de um empreendedor o IC e aí né essa pessoa te apadrinhar o Bernardo foi essa pessoa no nosso caso mas assim não é necessário você pode de fato estudar assim a fundo o processo ver o Startup School e vocês vão pegar o contexto pra vocês poderem passar no programa a parada é toda virtual agora né acho que meio que tem híbrido também você consegue colar lá se você quiser mas rola online também não é isso? perguntaram aqui entendi que é online depois do Covid eles criaram default online é default online mas se você quiser chegar lá junto o programa cara basicamente assim é bem interessante porque você tem algumas interações assim né você pode fazer vários Office Hours que é você marcar com os partners pra trocar ideia perguntar aí você tem o grupo Office Hours que é basicamente o teu grupo encontra a cada duas semanas que é tipo umas oito empresas e aí todo mundo meio que conta o que fez nas últimas duas semanas e aí conta o que vai fazer nas próximas duas parece bobo mas é uma diferença do caramba isso daí cara porque você fica meio você quer falar que deu certo tá ligado? você fica essas duas semanas aí correndo atrás pra caralho pra falar eu falei que ia fazer isso eu consegui eu entreguei e tal e aí pô é bem legal e aí outra coisa que acontece são os jantares que é basicamente um encontro lá que você quando eu fui que era presencial você janta e aí depois você rola um monte de palestra rola palestra lá e tal e aí umas palestras bravas né mano então tipo quem foi a palestra de vocês? o meu foi o Airbnb foi pô o Airbnb foi a primeira nossa é o Airbnb sempre começa eles são muito bons tem um monte de palestras não consigo nem falar todas mas tipo é tudo founder billion dollar nem mal teve uma pergunta aqui no chat do ser pouco fluente em inglês a galera não fala tanto mas de fato inglês é muito importante porque eles precisam te entender você precisa entender eles então de fato vale a pena treinar inglês bem se você ainda não tem o bookface o material ali que tem um material prévio pra você ler antes de começar o bet é todo inglês então isso é um outro lance acho que pra quem passou no IC esmiuçar o bookface se ler duas três vezes antes de começar o bet faz uma grande diferença na hora de colocar em prática o programa então falar e ser fluente não é importante ser fluente não mas ter domínio da língua e conseguir se comunicar é importante isso aí mano então pô já que já respondemos coisa pra caralho vamos falar o final aqui galera se vocês quiserem ser mais engajado na comunidade de startup e tal o Malu e o Tog estão ligados que eu sempre eu sei que é uma máfia esse negócio você levantar a grana é basicamente quanto que você faz parte da bolha saca então a gente tenta fazer aí vários happy hours que a gente faz pra você conhecer mais founder maneiro e tal se quiser manda uma mensagem pra mim lá no LinkedIn que eu tento incluir vocês no próximo o último deu tipo 120 pessoas só a galera gente fina quer dizer o Malu e o Tog estavam lá também então não é só a galera gente fina estavam os deuses também cara esse é o melhor evento de empreendedorismo pra mim da América Latina é um dos poucos é o único rolê que eu de fato vou religiosamente nos votos de São José dos Campos é muito legal assim que você conhece gente é um evento que eu só de convidado que eu faço cada três semanas quem quiser manda uma mensagem lá no LinkedIn que eu boto vocês na lista que sobra espaço Gigabyte a galera já conhece a galera que já falou o nome é Gigabyte o nome do rolê que eu faço lá é isso aí e aí cara outra coisa que eu queria falar pra vocês também mano é quem conhecer imobiliária vem falar comigo também que eu quero mais indicação de imobiliária fazer um propaganda quem quiser automatizar o RH cola nas asas veio aqui recebeu um monte de conteúdo no mínimo você tem que entrar no site das asas tá querendo fazer startup não perde tempo fazendo essas médias de burocracia a gente é cliente lá a gente automatiza tudo e o produto tá ficando cada vez mais foda e cara já falei do Conta Simples não vou falar de novo se eu tiver que falar de novo vou ficar puto abre conta aí precisa de cartão abre conta emissão gratuita vamos pra cima isso aí mano isso aí então pô satisfação estar aí com vocês galera quer me mandar a última pergunta tem alguma coisa cara maneira última pergunta finaleira vai cinco quatro três dois então a galera tá enjoada já isso aí pô considera o teu fellowship mano nem sabia que era teu fellowship na época parece que é um bagulho de dropar a faculdade pra ganhar dinheiro sei lá não tô ligado é bem cara tem que ser bem novo assim pra passar mas é irado tem que aplicar pra tudo esses bagulhos tá ligado quanto mais selo você tem mais gente você conhece mais fácil fica a sua vida entendeu quanto dinheiro vocês na pergunta quanto dinheiro vocês conseguem fazer não entendi nada quando vai rolar uma cervejinha em São José o que é de São José lá a gente tá no WeWork só brotar aí happy hour parabéns para o companheiro governar dois faunas no técnico contra a ação dois sócios dev mas cada um quatro, oito por cento é fica complicado esse cap table todo estranho antes de aplicar na OIC né galera então fica mais ligado isso aí não tá muito bom não abre semana que vem é a aplicação Latitude abre semana que vem galera então pô façam aí esse negócio aí entrem aí no Latitude pô aqui é tudo de Latitude então é isso aí cara ou vai ter link não vai galera do Latitude vai ter link aí pra gente manda um salve seus fãs estão mandando coisa aqui animal legal saber que vocês estão aí salve galera da Answer ah tá quanto dinheiro vocês conseguem fazer qual a melhor abordagem pra estimar o valor rapaz essa é uma boa pergunta faz tanto tempo que eu fiz que eu não vou nem saber responder qual foi o meu aqui que eu usei desculpa aí alguém sabe dizer assim como funciona pra universitários pega um que existe tá full time e tal eles tem um programa lá pra quando você se formar tal você se aplica no último ano e aí você pode passar agora e fazer o próximo batch eles tinham isso pelo menos não sei se ainda tem ah mano acho que é isso aí vamos fechar essa parada aqui galera tamo junto qual é o evento que o malu religiosamente é o gigabyte que eu organizo só mandar mensagem no meu linkedin lá e a gente troca ideia e eu vejo se rola de convidar vocês que o bagulho é exclusivo quem tem sugestão de empreendedores durante a graduação é isso aí já tá passando do meu conhecimento aqui é isso aí valeu galera tamo junto pessoal obrigado valeu prazer o Tog agora vai jogar o campeonato de basquete todo mundo deseja boa sorte pro Rodrigão o cara joga pra caralho basquete, tênis, atleta debaixo das camisas rasgado tamo junto falou valeu galera obrigado falou